Olha, vamos acompanhar também um caso a nível Maranhão. A polícia desarticula grupo criminoso, mais um grupo criminoso que é desarticulado pelo policiamento. Esse caso aconteceu a nível Maranhão e os detalhes você confere aqui com a gente. Acompanhe. A operação deflagrada pela Polícia Civil resultou em duas prisões temporárias e uma prisão em flagrante. Os três criminosos foram presos no residencial Piancó, na Vila Embratel, em São Luís. Segundo a polícia, os suspeitos são integrantes de uma organização criminosa. Os homens julgavam e puniam os membros que descumpriam as ordens do líder do grupo, ou seja, praticavam o famoso Tribunal do Crime. Eles chegavam a praticar penas físicas e até a decretar a morte dos integrantes que desobedeciam as regras. Eles decretavam essas punições quando eles percebiam que um de seus integrantes descumpriu determinada ordem que seria proveniente de um líder ou qualquer desvio de conduta que eles consideravam reprovável dentro daquela organização criminosa. É importante que a polícia agora já conseguisse identificar esses indivíduos. Dessa forma, a gente acredita que tem desarticulado esse grupo criminoso que atuava não apenas no Piancó. O Piancó, na verdade, era a base onde eles realmente residiam e atuavam. Mas a polícia também já tem informações, reuniu até elementos informativos que eles também atuavam em outras áreas, na área de Itaquibacanga. A polícia cumpriu também os mandados de busca e apreensão no endereço dos investigados. No local foram encontrados drogas, celular, balança de precisão e uma quantia em dinheiro. Chegou ao conhecimento da Polícia Civil a informação que um determinado grupo criminoso que estaria atuando basicamente no bairro da Vila, em Bratel, estava cometendo crime de tráfico de drogas e também integrava uma determinada organização criminosa. Então, diante dessas circunstâncias, houve um trabalho investigativo, capitaneado pela Selecional Sul, pertencente às pertenências policiais da capital, que culminou, então, com a identificação de parte desses indivíduos. Junto disso, então, o delegado Paulo Arthur representou o próprio Judiciário pela decretação das prisões temporárias e também de buscas e apreensões nas residências desses indivíduos que foram devidamente identificados, sendo que, na manhã de ontem, a Polícia Civil deu cumprimento a três desses mandados, certo? E, na oportunidade, inclusive, havia uma certa quantidade de substâncias entorpecentes em uma de suas residências, sendo que esse indivíduo, em razão dessa circunstância fática, também foi autuado pelo crime de tráfico e lixo de drogas. A investigação deve continuar nos próximos dias, com o intuito de localizar e prender os demais envolvidos no crime. É isso, a polícia já tem certeza que há outras pessoas, realmente, que compõem a estrutura dessa facção criminosa, só que, infelizmente, não foram presos durante a operação, mas continuamos trabalhando no sentido de cumprir os mandados, também, de prisão, em desfavoro dos demais indivíduos. Em relação a uma área lateral que foi apreendida, após a autuação em flagrante, foi devidamente encaminhado à perícia, a fim de subsidiar o inquérito policial que está instaurado na Seleção Nacional Sul.